É isso aí pessoal, hoje é quinta-feira 31 de dezembro de 2015 Bike Vlog aqui em Santos Véspera de Ano Novo, daqui a pouquinho já começa O ano de 2015, 16 aliás, né? Muita gente em Santos Muita gente aqui na cidade, cidade lotada Como vocês sabem, aqui tem a tradicional queima de fogos Aí eu falei isso Aqui tem a tradicional queima de fogos E aí A cidade está cheia Estou fazendo esse Bike Vlog aqui Na cidade de Santos Na ciclovia da Orla Onde a gente tem um visual bem legal Da Praia de Santos E do Jardim da Praia Lembrando que Já todo mundo num clima aí de meio Ano Novo, Carnaval Tem uns telões ali Que mostram Vídeos Mensagens Estão sendo testados aí pra logo mais à noite Justamente Aqui Ali tem uns telões E a gente vai olhando A movimentação das pessoas Olha aí Jardins da Praia de Santos Bem legal Bonito, né? Se vê E ali tem umas tendas Que são aquelas tendas que eles têm montado aí Com pequenos shows Pequenos bailes Para um público mais reduzido Para evitar Qualquer tipo de problema Nessas tendas ali Vocês veem que o trajeto aqui É tranquilo, né? Os pedestres geralmente respeitam A bicicleta Mas a gente tem que ficar atento com as crianças Que eventualmente vão atravessar sem olhar Ali nos telões Ficam dando propagandas da prefeitura Sobre mensagens, né? De avisos Etc Então Montaram um esquema de painéis ali De LED Isso dá pra ver na tela É Há Faz O É O Essa parte da ciclovia da Orla, não sei se vai dar pra ver aqui, ela foi reformada recentemente. E aqui é a famosa fonte do sapo, né? Onde tem uma grande concentração de pessoas andando de bicicleta e também brincando, crianças, né? Principalmente. Aqui é a famosa que a gente vai passar do lado da fonte do sapo. Tem mais uma estação da Bike Santos. Aqui. É isso aí, pessoal. Ciclovia da Praia de Santos. Aqui neste dia 31 de dezembro de 2015. Valeu? Uma ciclovia bem legal que você pode trafegar aqui tranquilamente. É isso aí, pessoal. Desejar a você um feliz 2015, 2016, aliás. Com muita fé, muita paz, muita harmonia, muito sucesso. Que este ano de 2016 seja bem melhor que 2015. Com muitas conquistas e muitas realizações. Valeu? É isso aí, pessoal. Um grande abraço e até a próxima.